Então, teoricamente, o custo do adicional, por tudo isso que ele faz, se você viaja bastante, tem um gasto legal aí, acaba até sendo vantagem ter um cartão ilimitado como esse, mesmo que seja dividindo o limite do cartão titular. Isso seu adicional viaja muito sozinho, então vale até a pena ter um cartão desse porque é ilimitado em tudo. Não te deixa na mão como o do Inter faz. E como vocês sabem, o BRB é um banco lá de Brasília, lá em Brasília é como se fosse o Bradesco. Então, lá em Brasília, o BRB domina principalmente para os agentes referentes ao funcionário público lá de Brasília. Como vocês sabem, o BRB lançou esse cartão há três anos atrás e desde o seu lançamento, o BRB tinha lançado ele com cinco pontos a cada um dólar gasto, isenção de anuidade no primeiro ano, isso somente no primeiro ano. Passaram-se alguns bons anos, eu fiz três pedidos ao BRB e com certeza nós fomos atendidos. Eu pedi o Priority Pass, o Priority Pass nós fomos o primeiro canal, eu fui o primeiro na verdade, a conseguir junto com o BRB esse Priority Pass, fazer com que o Priority Pass seja enviado para os seus clientes. Nem os deputados, senadores que lhes entregaram o cartão, tinha esse cartão Priority Pass. Nós conseguimos trazer o Priority Pass para o BRB. Ficou então, Lounge Key ilimitado, Priority Pass ilimitado, com três adicionais por visita. Lounge Key ilimitado para o titular, Lounge Key ilimitado para os adicionais e três convidados por visita no Lounge Key. Priority Pass ilimitado para o titular, para os adicionais e três convidados por visita. Passaram-se algum tempo, começou a ter a onda do Dragon Pass. Mandamos um e-mail para o BRB, para que ele não perdesse a posição de número 1, eles teriam que lançar o Dragon Pass. Foi dito e feito, o BRB acatou também e lançou o Dragon Pass, ficando então, Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass. Só que o Dragon Pass, eles trouxeram da seguinte forma, ilimitado para o titular, para os adicionais e apenas três convidados por ano. Já mandei um e-mail para eles, para rever isso daí e colocar por visita, tá? Então, acredito eu que eles devam nos pegar, atender o pedido também, tá? Então, o cartão tem. É o único cartão do Brasil com acesso ilimitado no Lounge Key, para o titular, adicionais e três convidados por visita. Praia de Pass, ilimitado, titular, adicionais e três convidados por visita. E Dragon Pass, titular, adicionais e três convidados por ano, tá? Só que o BRB também tem o quê? Acesso ilimitado à sala VIP Club em Brasília. Voo nacional, voo internacional. Então, quem vai pra lá, tem acesso ilimitado junto à sala VIP do BRB Club em Brasília. Na VIP Club exclusiva do BRB e voo internacional exclusivo do BRB. O titular e os seus adicionais e três convidados por visita, tá? Então, ganha esse ponto também. Lá em São Paulo, em Congonhas, acesso ilimitado na BRB Coworking em Congonhas. O titular, os adicionais e três convidados por visita. Lá em Santos Dumont, o titular, os adicionais e três convidados por visita. Ou seja, o BRB, ele ganha uma quantidade maior de números de salas VIP espalhadas pelo Brasil, o mundo afora, tá? É o único cartão do Brasil e podemos dizer do mundo que te dá acesso a todos os programas de sala VIP. Porque o melhor cartão do país, nós temos hoje, seria o Centurion. O Centurion só permite você acessar as salas parceiras da América Express, Centurion e Priority Pass. O Dunks permite você entrar, inclusive, na sala VIP, na sala Visa, enfim, a primeira sala VIP do mundo, aqui no Brasil. Acesso ilimitado para o titular, adicionais e três convidados por visita na sala Visa Infinite Club em Guarulhos, no Terminal 3. Ou seja, não tem como você não entrar em nenhuma sala VIP. Qualquer sala VIP que tenha o Dragon Pass, Lounge Key, Priority Pass, BRB e Visa, você entra com esse cartão. A pontuação dele, a partir de agora, é 5 pontos nacional, 7 pontos internacional. O spread do cartão ainda é elevado, é 4%. Se comparar com os grandes bancos, como Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Safra, Nubank, C6 Bank, ele ainda dá uma diferença legal. Se falar que ele é o mesmo spread que o Nubank, que é o mesmo spread que o C6 Bank, você fala assim para mim, como que pode um banco digital que tem menos custos, cobrar mais caro dos seus clientes? Eu também faço essa pergunta. O banco digital deveria ter o spread menor que do grande banco. E o BRB manteve o spread de 4% exatamente como o Nubank, como o BTG, como o Modal, como o Sofisa e como também o Nubank. Só que nós pedimos uma revisão nesse spread. O presidente ficou de acatar. Então vamos dar uma olhadinha, logo logo teremos novidade nesse spread do BRB. O BRB vai ter uma novidade logo logo em Congonhas. Além dessa LAVIP, nós teremos uma nova fase dentro dessa LAVIP do BRB. E aí eu não posso aqui revelar porque foi pedido para não falar isso. Então assim que estiver mais ou menos pronto, a conversa tiver batido o martelo, tudo certinho, eu falo para vocês aqui. cobramos também deles o estacionamento grátis em Congonhas. Então nós estamos esperando uma resposta para ver se a gente consegue colocar no Ducks o estacionamento grátis lá em Congonhas também. Lá em Brasília, você pode estacionar no aeroporto coberto premium e usar 15 dias. 15 dias de graça o estacionamento lá em Brasília com o BRB, Visa Infint Ducks, Eurobike ou Visa Infint Normal. Então lá em Brasília nós temos 15 dias de estacionamento grátis coberto. Bem, trouxe para vocês até agora o que tem de benefício com o cartão. Pontos que nunca expiram, pontos que nunca expiram junto ao Curta Aí. Se você fizer compras junto ao Shopping Curta Aí do BRB, você ganha 3 pontos a cada R$ 1 gasto. Então comprando no Shopping do BRB, lá no Curta Aí, você ganha 3 pontos por real gasto, além dos 5 pontos que você ganha por dólar gasto. Então você vai ganhar 2 vezes, a cada R$ 1 ganha 5 pontos e a cada R$ 1, 3 pontos. Só para você ter ideia da quantidade de pontos, se você comprar no Shopping, você ganharia. Os adicionais do BRB, o cartão do BRB ainda no primeiro ano é isento para o titular, para os adicionais, então um ano é grátis. No segundo ano, se você gastar entre R$ 15.000 a R$ 19.999,99, o titular, você isenta 75% a anuidade do cartão. Se você gastar entre R$ 20.000 ou mais, você isenta 100% a anuidade do cartão. A anuidade é R$ 1.500,00 em 12 parcelas de R$ 125.000,00. Podendo isentar 75% a partir de R$ 15.000,00 ou 100% a partir de R$ 20.000,00. 8 cartões adicionais, porém os cartões adicionais têm 50% de desconto. Os adicionais têm 50% de desconto, então seria R$ 750,00 a anuidade dos adicionais. No entanto, os adicionais carregam os mesmos benefícios de viagens, ilimitado no Dragon Pass, no Lounge Key, no Private Pass, na sala BRB Club, na sala Visa Infinity, na sala Homework do BRB em Congonha, Santos Dumont, e em mais duas salas que o BRB deve lançar em breve. Então, teoricamente, o custo do adicional, por tudo isso que ele faz, se você viaja bastante, tem um gasto legal aí, acaba até sendo vantagem ter um cartão ilimitado como esse, mesmo que seja dividindo o limite do cartão titular. Isso, seu adicional viaja muito sozinho. Então vale até a pena ter um cartão desse, porque é ilimitável em tudo. Não te deixa na mão, como o do Inter faz.